A sucuriosa causou espanto em uma das principais avenidas de Londrina, uma cobra de 2 metros e meio apareceu morta na avenida Arthur Thomas. O animal teria no máximo 3 anos e pode ter sido atropelado. A cobra ainda estava viva quando foi encontrado. O réptil é uma sucuri. O que as autoridades querem saber agora é como esse animal gigante apareceu por aí.